Beleza pessoal, resolvi fazer esse vídeo aqui rapidinho pra vocês aqui Esse caminhão da MAN aqui, que é um modelo antigo, daqui a pouco eu já vou sair de viajar, domingão né Você tá doido né, é fácil hein Isso aqui é um MAN, deixa eu conseguir descobrir o ano pra vocês Esse é um modelo 2000, é dos últimos desse modelo aqui, antes de entrar o TGA, entendeu A Bini vai lembrar um pouco do Fietão né Essa é a mais completa, ó Do teto alto ali em cima, tem uma janelinha ali em cima, como vocês podem ver É o 19, é 464, né, é 464 cavalos Esse pneu 385 aqui na frente, né Ó a frente dele aí, ó É bem anos 90 mesmo, ó, o bicho é alto lá Infelizmente não dá pra mostrar dentro né, porque Não é a gente aí que trabalha com caminhão Ó os farol bonitos, ó, escurecido né É do mês de Não, na verdade, é isso mesmo, 2000, ele é de fevereiro de 2000 Ó pessoal, é o F2000 Evolution Pronto, depois dele é o TGA Depois vai o TGX, que vocês conhecem aí no Brasil, né Então, é, antes do TGA era o F2000, ó E esse é Evolution, esse aqui é do Top desse modelo aqui, entendeu Lógico que tem um que tem um motor mais potente Se eu não me engano Tem um modelo desse aqui que saiu com o motor V10 Dá pra serviço pesado mesmo, sabe Ó a janelinha lá em cima É, você vai falar, ah, o motor V10, tá doido não, mas saiu mesmo Porque eu já vi na internet Aqui top, aqui tem uma escaninha aqui 420 Highline 2007 Um tanque só Frentinha nela, queria filmar melhor Pessoal, mas tá Aqui tá apertado, tem uma parede aqui, ó Mas é isso aí, ó Falei, vou fazer um vídeo pro pessoal aí É um caminhão que Alguns devem conhecer só por revista Né É um caminhão que já tá difícil de ver por aqui Né É um caminhão difícil de ver Acho que ele deve trabalhar pro Xan Contain Desde que eu cheguei ele já tava aqui já Quarta-feira Caminhãozinho aí que dá pra levar pro Brasil Vem pra eu botar na LS, boa, hein 464 cavalos aí Vou tentar filmar ali dentro um pouco pra vocês, mas Cama É Olha o painel aí Não dá muito pra ver, né, pessoal Mas é um caminhão bonito Caminhão topzinho Respirador dele ali, ó Tipo igual do DAF Sai pros dois lados Poderia ter ido pro Brasil, né Eu nem tô com self-stick Nada aqui Mas Deu pra mostrar um pouco Caminhão pra vocês Ver se ele é bolsa de ar Ele é bolsa de ar É o último ano, 2000, né Dos últimos desse modelo É isso aí, pessoal Nossa carona aqui De quem acordou agora a pouco, hein Cê tá doido, hein Eu vou aproveitar e vou Estar mais longe aqui Que não tá com self-stick, hein Aproveitar aqui Já vamos ali pro caminhão ali Mostrar pra vocês Que o caminhão foi lavado, hein Eu postei uma foto aí Agora, cê via Ó, aqueles scanners ali É tudo 410, ó Quer ver, pessoal Que esse highline ali, ó Tudo 410 Esse último aqui é 450 Acho que deve fazer Uma média boa Ah, já vou aproveitar Que a gente tá aqui no grau A gente vai matar tudo Com a paulada só, hein Vou matar tudo Com a paulada só E vou mostrar pra vocês O Mercedes Sem retrovisor Né Poderia falar Ah, né Vou fazer um vídeo aí Um dia aí Pra mostrar não Já vou matar Tô na paulada só Pena que eu não tô com Self-stick Mas já mata até 3 Na paulada só Se vocês quiserem conhecer O Renault Premium Já vai mostrar agora também O Actors MP4 Já faz uma lista De caminhão Esse motorista não tá ali Isso vai ficar chato, hein Olha que estranho, pessoal Fala aí no vídeo O que vocês acham Cadê o seu outrovisor? Cadê o seu outrovisor? Ele sai um pouco pra fora Pra vocês terem uma base Tanto pra fora Do outro spinner O Mercedes praticamente Não mudou nada Só mudou isso aí Olha a câmera lá Vou mostrar pra vocês Esse meu celular é ruim Mas dá pra vocês Olha um pouco Ó Opa Uma câmera ali O bagulho é grande Mas a câmera Menor E ali, ó Tá o outrovisor por dentro A espelha o outrovisor É uma tela de Igual de tablet É uma 18-45 É um modelo simples Pode ver que ele Igual brinco Meu amigo É a The Ventry Para-choque de plástico, né Os farol são simples Não tem o LED ali Do lado do CBAzinho Geralmente os deles tem Os dois lados é igual Tudo tem um É um caminhão que eu gosto Eu vou falar pra vocês Eu trabalhei com a 2014 Essa é de junho de 2019 Eu trabalhei com uma 2014 E eu gostei muito da Mercedes É um caminhão Muito bom Né Aqui, ó Renault Premium Eu faço um outro dia Um vídeo melhor pra vocês Aqui vocês já sabem Que ele é Volvo, né Você dá pra ver aqui Pela O cubo dele aqui, né Que é bichão orvão, né É um T460 Todos renovarem Com essa placa aqui, ó T460 É tudo Volvo Vocês podem olhar aqui, ó Tudo é Volvo, ó Aqui, ó O cubo dele aqui, ó A carcaça dele é Volvo É só a cabine que é Renault Porque aí quem, como muitos sabem O dono da Renault Trucks É a Volvo, né Tá vendo? E esse é o modelo Tem o capuzinho do motor dentro da cabine Não é o que tem o sualho plane Igual a Mercedes Tem um Renault T que é mais alto Do que esse Não de teto De... Pronto, essa parte aqui embaixo Entendeu? Pra esconder o cofre do motor O bicho é alto O bicho é alto Aqui, ó Nós temos uma Mercedes Do lado aqui, ó Scania Highline, né Streamline Mas só com a cabine Highline, né Esse FHzão aqui também é nervoso Eu acho que é um FH16 Não, esse não é 16, não Isso aí Mas é um XL Acho que é mais alto Aqui, ó O MAN Ó, o MAN é igual do Brasil, ó 2012 Não muda no Brasil, mano Após, esse modelo já é velho, já Ó, tá o caminhão Esse caminhão nosso Vai ser um vídeo longo, hein Era um vídeo de bobeira aqui Aquele... Ah, só um número Deixa eu ver Mas esse Actros MP4 aí Esse primeirinho, branquinho Esse tem a cabine mais estreita, tá Esse é o... Cabine mais simples Pode olhar um do lado do outro lá, ó Ora, eu vou vim Eu vou começar a fazer vídeo, pessoal Vim aqui no pátio Mostrando Quando eu vou Mostrando Fazer um vídeo só de um caminhão Explicando certinho Esse aqui foi mais pra um... Esse aqui foi mais pro MAN Pra aquele MANzinho, tá Olha os invecos ali da Stop Trans Uma dedicada ao MAN E que eles ali saíram de especial Que uma hora nós vamos fazer um vídeo mostrando melhor Olha aí, ó O caminhão Essa ferramenta de trabalho Tá lavada Né Coisa que é difícil de ver As calotinhas brilhando Eu que coloquei essa calota Né Não tem uma alcô Mas né Tem uma alcô de mentira Eu comprei e coloquei O pretinho foi o pessoal da MAN Que passou um pedaço Que eu sem passar E... Tá aí o caminhãozinho Os manzão 500 aí Mas é isso aí, pessoal Finalizando o vídeo Eu envelopei as letrinhas da MAN Que muitos sabem já De carbono Tá aí o caminhão Vamos acelerar Que nós temos que dormir na Espanha hoje Você tá doido Fui